Eliana na TV Globo não para de render tretas agora entre Lívia Andrade e Patrícia Bravanel. A Lívia Andrade que já foi do SBT inclusive, já apresentou fofocalizando e já teve problemas com a Patrícia Bravanel. Inclusive lá no jogo dos pontinhos do programa Silvio Santos, elas já trocaram farpas pesadas. Aconteceu uma vez ali em que a Lívia Andrade começou a falar que a Patrícia Bravanel não tinha predicado nenhum, dando a entender que a Patrícia só estava onde estava porque era filha do Silvio Santos. E aí a Patrícia respondeu, ah falou a pegadora de velho rico. Relembrando o fato de que a Lívia Andrade é casada lá com o Márcio Marcos Audiomix, um grande empresário, dono do Vila Mix. Tem toda aquela polêmica da Lívia Andrade com esse cara aí, é uma história bem conturbada, um pouco feia por sinal. E a Lívia na época respondeu, ah e ela que é casada com um deputado que já pegou um monte de famosa aí. Então ficou essa situação né, a Lívia aparentemente não gostou ali da situação, ficou uma troca de farpas. E a Eliana ontem fez suas primeiras aparições lá dentro da Globo, participando do Domingão com o Hulk. E a Lívia Andrade pôde encontrar ela. E nisso a Lívia tirou uma foto com a Eliana, que as duas eram ex-companheiras no SBT e agora se tornam colegas novamente na Globo. E a Lívia faz um textão dizendo, Domingo Eliana na Globo, ninguém calça os seus sapatos, ninguém caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é e como é viver sua vida. Por isso calce os seus sapatos, caminha a sua estrada e seja feliz. Maria C, todo sucesso e felicidade pra ela, que nasceu guerreira e não herdeira. O sucesso do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto, porque não nos resta outra opção, brilhar. Então aqui fica muito evidente a indireta, quando a Lívia diz que a Eliana nasceu guerreira e não herdeira, porque obviamente a Patrícia Bravanel é herdeira. E ali os comentários foram bloqueados, porque todo mundo sacou a indireta. E a Patrícia deu uma resposta. Ela publicou uma foto apresentando o programa Silvio Santos, que era do pai dela e hoje ela é apresentadora, e diz o seguinte, Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês. No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante. E receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria. Então assim, a Patrícia dá uma baita de uma resposta e fica uma situação conturbada. A indireta foi tão sentida que assim, posteriormente a Patrícia postou um feliz aniversário ali pro Liminha, né? E o Liminha tá há tanto tempo no SBT que praticamente faz parte da família Bravanel. E aí ele escreve um textão e diz que a Patrícia herdou sim um legado, o respeito, a dignidade, uma quantidade imensa de predicados ali, então obviamente que o Liminha se demonstra totalmente a favor da Patrícia Bravanel. Então ficou essa situação tensa, vale frisar que em nenhum momento a Eliana se posicionou em relação a isso. A Eliana é bem low profile nessas tretas, né? Ela, obviamente, o único momento que se pronunciou foi lá no SBT e cortaram a fala dela, e desde então ela não falou mais nada, ela deixou por isso mesmo. Ela deixa que falem por ela e eu acho muito elegante isso daí por parte da Eliana. Eu acho assim muito sensato por parte dela, ela não ficar se expondo. Já a Lívia, acredito eu que não precisava dar essa alfinetada. A Lívia, pelo que eu acompanhei a história dela, tem muitos pontos negativos também, assim. Obviamente que a Patrícia Bravanel também tá errada nessa história aí, porque a Patrícia, eu acho que houve sim uma sacanagem com a Eliana dentro do SBT, mas no final das contas, Lívia Andrade não tem moral pra falar de ninguém. No final de tudo, eu tô do lado da Eliana nessa treta. E você, vai me dizendo aí o que você acha. Muito obrigado então por terem assistido esse vídeo, eu voltarei com mais informações, até uma próxima e tchau.